Criadores, hoje é 12, domingo, dia das mães. Arrocha não, rabugento. Esse aí é o cachorro velho, o Dique Vigarista. É rabugento o nome dele. Tá assim, ó. Vamos, meu filho. Oh, saudades. Cujá. Aê, dá um chauzinho pro pessoal aí. Outro pra dar um chauzinho pro pessoal. O menino do grupo. Olha, Rafa. Bora, Rael. Cuida. Tchau. Tchau.